Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre modernismo no Brasil, primeira geração. Já podemos falar que essa primeira geração modernista é a geração heróica, a fase heróica. Passado o momento efervescente da Semana de Arte Moderna, agora é a hora de solidificar essas novas propostas de visão de mundo. Então, esse primeiro momento tem como característica uma busca por uma identidade brasileira. Busca por uma identidade brasileira que se calca nesse nacionalismo. Mas a ideia não é fazer como os românticos fizeram, a ideia é quebrar essa tradição mesmo. Uma perspectiva de ruptura, uma transformação nessa visão. De que maneira? Buscar elementos que identificam o brasileiro não só enquanto o universo da cosmologia indígena ou afro, como fizeram os românticos. Também isso, mas buscando elementos aí do micro, do micro espaço. Enquanto nós vemos elementos nacionalistas em obras como Cobra Norato, de Raubop, que vai trazer o elemento indígena, em obras como Juca Mulato, de Menotti del Pique, que vai fazer essa brincadeira, Juca Mulato, vai brincar com o nome do Yucapirama, vai fazer uma transformação dessa figura do caipira, Juca Mulato é o caipira. Essa transformação do caipira vista lá em Monteiro Lobato como um elemento negativo e preguiçoso. Aqui não. Aqui, Juca Mulato é um indivíduo carregado de sensibilidade, de amor. É o caipira que ama. Então há essa nova perspectiva, essa transformação aí do elemento brasileiro. Não só cantará a terra, a poesia dessa primeira fase, vai cantar também a rua. Exatamente, a rua, o bairro, o micro espaço que tem significado para as pessoas. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Alcântara Machado, no seu livro de contos, Brás, Bixig, Barra Funda, que vai falar desses bairros paulistas e dos moradores do cotidiano, das histórias que envolvem os imigrantes europeus, principalmente também os brasileiros. Então temos todo esse contexto de transformação, nacionalismo, ruptura com essas tradições de escolas anteriores. Nós podemos começar a citar o grande, um dos grandes idealizadores desse momento, que é Mário de Andrade. Sua literatura se divide em poesia e prosa. A perspectiva do modernista é liberdade. Liberdade total temática, liberdade total de forma. Então os poemas não precisam ser rimados, não precisam ser metrificados. Pois qual que é o fundamento? O fundamento é buscar essa transformação, buscar essa identidade. Mário de Andrade escreve um livro chamado Pauliceia Desvairada. Olha só essa perspectiva de transformação agindo. Pauliceia nos lembra a Odisseia, que faz referência ao mundo clássico. Então há essa perspectiva de usar o que vem de fora para transformar, colocar aí numa roupagem brasileira. Ele é autor dessa frase, está lançado o desvairismo. Porque o artista tem que ser de fato louco para ser herói e ir na comissão de frente para tomar essas críticas que já aconteceram lá na semana de arte moderna. E vai continuar acontecendo aqui nesse primeiro momento da década de 20 até a década de 30, mais ou menos. Ele continua sua obra poética, escrevendo um livro chamado Clã do Jabuti, que ele retoma justamente esses elementos do folclore brasileiro, da cultura indígena e etc. E um outro livro chamado Lira Paulistana, em que ele já é mais intimista. Então percebam que a liberdade temática é bastante grande. Mas sua grande obra é Macunaíma. Macunaíma que podemos dizer que é como se fosse um épico brasileiro, um modo de narrar dos antigos. Macunaíma que representa tudo aquilo de ruim e ao mesmo tempo de bom que há na alma brasileira, no folclore brasileiro, na história brasileira. É uma mistura muito grande de tudo que representa o Brasil. Macunaíma que é cunhado como o herói sem nenhum caráter. Do outro lado, nós vemos Oswald de Andrade, assim como Mário de Andrade, também idealizador desse movimento, é o modernista radical, aquele que defendia com unhas e dentes os preceitos da Semana de Arte Moderna. Ele entrou em contato com o Manifesto Futurista e trouxe essa perspectiva aqui para o Brasil, elaborando o Manifesto Pau Brasil, que ditava, de certa maneira, certas regras, muito entre aspas, de como deveria ser a arte. Arte especificada com elementos aqui do Brasil. Então ele cunhou aquela frase famosíssima, que retoma essa perspectiva de transformação. To be or not to be, that is the question. Tupi ou não tupi, eis a questão, você vai ser índio ou você não vai ser índio? No caso, brasileiro ou não brasileiro? Escolha, o que você vai ser de verdade? Um desdobramento desse Manifesto Pau Brasil é um Manifesto Antropofágico, porque não poderia só se considerar aquilo que há no Brasil, porque o Brasil também é uma mistura, uma miscigenação de culturas, de povos. Temos os imigrantes italianos, que já estão presentes aqui nesse momento. Temos a cultura afro presente também, bem como a indígena. Então a perspectiva agora é essa perspectiva antropofágica, de se alimentar do que vem de fora e regurgitar algo novo, algo transformado no que realmente representa a cultura brasileira. E, não à toa, o último poeta que vamos falar aí, não à toa, ele está no meio aqui da lousa, é Manuel Bandeira. É um poeta não tão empolgado com essas propostas de transformação, ele representa muito para esse momento, mas é um poeta mais intimista, que é uma característica que vai meio contra o que se propunha nessa fase heróica, muito por conta do que ele mesmo sofreu durante a vida. Ele foi diagnosticado muito cedo com tuberculose e ele achou o tempo todo que iria morrer no dia seguinte. Ele passou a vida, ele viveu bastante, passou a vida achando que morreria por conta dessa doença. E, muito por conta disso, a poesia dele é às vezes triste, às vezes bem-humorada com a vida, e ele vai retomar o passado por conta dessas questões todas pessoais. E, já que a realidade para ele não é tão interessante, empolgante como os outros poetas, essa característica de escapar, o escapismo, vai ficar bastante presente. Inclusive, ele escreve um poema sobre isso, né? Vamos embora para a Bacárgada, lá eu sou amigo do rei. Então, embora daqui para um mundo de fantasia, né? O Manuel Bandeira vai influenciar e muito o grande poeta da nossa literatura brasileira, que é o Carlos Drummond de Andrade. Então, nessa aula, falamos sobre modernismo no Brasil, primeira geração. Demos algumas das características que definem esse momento, bem como falamos aí dos idealizadores do período, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e um grande representante da nossa poesia brasileira, Manuel Bandeira. É isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais. Obrigado.